Colocado o Vizel Thunder, coloca-se Danger Love, Cordelaria BH, abraço pro meu amigo Gustavo e pro Marcinho, o aparelho é muito forte, hein? Mas chegando o J.D. Runner, coloca-se, vamos à partida, tudo pronto, todos colocados. Vamos à partida, dá atenção, foi dada a partida para o sexto páreo, partida regular, se atrasou o Messiânico. Toma a ponta, Cravo Negro e vai fugindo um corpo inteiro, Vizel Thunder em segundo, lá por fora, J.D. Runner, aparece em terceiro, em quarto, Dottor, e na quinta colocação, Taxi Lunar, final do prolongamento, Cravo Negro tem a ponta, avança lá por fora, vai avançando, Dottor e avança J.D. Runner por fora, Power On, torna a curva chegada e entram pela reda final a 600 do vencedor, Cravo Negro tem a ponta, o J.D. Runner em segundo, Dottor, e aparece em terceiro com Power On, lá por fora, avançando, pisar os 300, do vencedor, lá abriu o Sulek, vários competidores lutam pela primeira, Vizel Thunder está sem passar, ele procura uma passagem, avança cá por fora, Lucky Night, avança Dottor e J.D. Runner dominou, e lá por dentro avança Vizel Thunder, Vizel Thunder, juntinho a Serquintena, tomou a terceira, tomou a segunda e vai avançando cá por fora, o Messiânico, que sobrava uma eternidade, avança atenta, da primeira cruz, uma faixa final, entre quatro competidores, hein, vamos aguardar, final muito duro.